Amigos do Brasil caipira, violeiros, violeiras e todos que apreciam a boa cantoria, é por vocês que nós estamos aqui mais uma vez pra mostrar uma tantada de cantiga das boas. E a gente convidou pra esse momento inicial o Valdo Reis e Pratini. Tudo bom, Valdo Reis? Graças a Deus. Tava bom, agora melhorou muito mais aqui com você no Brasil. Você deu um urro aí daquele povo que não tá devendo. Tudo bom? E você, Pratini? Esse é o baiano que canta bom e gosta de falar pouco. Espera um bocadinho aí. Do lado de cá, Dito Viola e Jaú. Tudo bom, Dito? Ô, Luiz. Graças a Deus, tudo bem? Muito feliz de estar aqui no seu programa. E você, Jaú? Bom demais da conta. Ó, tem uma cantiga de vocês que fez eu lembrar da ligeireza de vocês. Tem um Dijango Roseiro. Você, num prazer miúdo dessa formação nova, já tem dois trabalhos novos da carreira? É, rapaz. Graças a Deus. Bastante letras pra gente trabalhar e os compositores, a confiança que eles tiveram na gente, passaram bastante letras. Pra não ficar guardado aquele monte de letras na gaveta, nós fizemos dois CDs rapidinho, graças a Deus. Romero Cruz, Dito Viola e Jaú, Paixão Distante. Bora? Bora! Eu tenho um grande amor que há tempo vive ausente Por causa dessa morena, meu coração está doente Os meus dias são mais lentos, meu viver é diferente Vou buscar essa paixão, sem ela o meu peito sente A saudade vai crescendo e machuca constantemente Quanto mais o tempo passa, a saudade é constante Se eu não falar com ela, fico triste num instante Saudade no peito cresce, tristonho, sigo adiante É grande meu sofrimento, amando quem está distante É verdadeira loucura o viver de dois amantes Saudade bate no peito, mas não encontra a entrada Ela fica nudeando com seu jeito disfarçada Quando vem pra machucar, encontra a porta fechada Pego a viola nos braços, não dou espaço pra dar nada Sabendo que brevemente encontrarei minha amada A paixão é mesmo assim, vem provocando saudade Passa o tempo que passar, coração diz a verdade E preso por este amor, mas não quero liberdade É bem triste o meu viver, digo com sinceridade Vou trazer lá pro meu rancho, pra nossa felicidade Dito Viola e Jaú Obrigado Agora vamos deixar outros caboclo aqui que estão com a vontade danada de cantar também Está até com o dedo coçando Valdo Reis e Pratini, vocês já vendem uns trabalhos bons E pra esse ano pode acontecer de aparecer mais um disco de vocês? É, expectativa sim, né? Nós estamos aí planejando, estamos preparando um repertório pra um novo trabalho E se Deus quiser, daqui mais uns dias que a gente começa a gravar Composição do Homero Cruz e do João Miranda Carreiro e Boiada Vamos lá Restando a batida de carro e boiada De longa jornada de velhos carreiros Em seu dia a dia de aboios e gritos Equal ao infinito, janeiro a janeiro Fechando profundas as marcas no chão Cantando cocão no estado mineiro E foi passo a passo com canga e canzinho Que hoje o Brasil é mais brasileiro Foi boiada, passo a passo No compasso, no chão do país Vem lembranças de carreiros Dos janeiros Quando eu fui feliz Sonhando e eu vejo o tempo que se foi No carro de boi de uma tradição A carga pesada com os cereais Em Minas Gerais Em Minas Gerais, nos compis do sertão Eu ouço também o mongeiro do gato Canário e malhado, segredo e tubão Este videotape da minha memória Estou a história desta profissão Foi boiada, passo a passo No compasso, no chão do país Vem lembranças de carreiros Dos janeiros quando eu fui feliz E o carro hoje está parado e corruído Todo apodrecido na sombra do IP E os bois já morreram de tanta velhice Eu estampo a calvície e luto pra viver Mas o meu passado e eu sempre recordo A saudade a bordo só me faz sofrer Daquele tempo, carreira e boiada De poeira na estrada, não vou esquecer Foi boiada, passo a passo No compasso, no chão do país Vem lembranças de carreiros Dos janeiros quando eu fui feliz Valdo Reis e Pratini Obrigado Vamos descansar na guela um bocadinho aí Que eu vou aluir de novo com Dito Viola e Jaú Vocês com trabalho novinho Como é que faz pra divulgar essas músicas boas? Porque as outras não precisam Virou uma praga Quando o rádio você liga e você só escuta que estranha E essas boas, como é que faz? Luiz, a gente tem que correr atrás Correr atrás de espaços como esse espaço seu Que você tem aqui Os radialistas, que a gente conhece bastante Quero mandar um abraço pra todos eles Assim, no geral Porque é eles que tocam a nossa música Mas a gente tem que procurar e bater papo E fazer amizade com eles E nas redes sociais, né? Colocar algum trabalho, alguns vídeos E mostrando o nosso trabalho É um jeito de divulgar E vocês vão mostrar mais uma das boas Do Zé Florindo, Dito Viola e Jaú Decepção Decepção, vamos lá Um dia no peito bateu a saudade Fui ver a cidade onde eu nasci Cruzando planícies e belas nascentes Mas nenhum parente por lá eu não vi Passei em fazendas e belas cidades Muitas na verdade nem reconheci Senti no meu peito o coração partindo E eu cheguei sorrindo E chorando Saí Saí passeando pra ver meu sertão Só decepção a vida me deu E alguns parentes que lá eu não via Amigos diziam que há tempo morreu Meus velhos amigos que lá encontravam Já nem relembravam mais quem era eu Bateu muito forte a dor da saudade E a felicidade desapareceu Ao viver ausente após tantos anos Pra meu desengano Voltei novamente Saudade é tão grande Que trago comigo Os velhos amigos flutuam na mente A pequena cidade onde eu nasci Tudo ali agora está tão diferente É tão comovente o que a vida retrata Machuca e maltrata Ejudia da gente Eu sofri demais com esse meu regresso Ó Deus eu te peço pra me conformar Que só coisa boa desse meu passado Quero ter lembrado pra sempre lembrar Eu o lugarejo que eu fui criado Hoje abandonado é triste olhar Mas quero ter sempre na minha lembrança Onde eu fui criança E poder sonhar Dito Viola e Jaú Obrigado gente, obrigado Vamos matutando aí os agradecimentos Que vocês vão ter que fazer já já Valdo Reis e Pretinia Todo mundo que são torcedor Falaram que duplona boa E aí eu pergunto pra você Como é que é bom E o povo num contrato Conseguir ganhar um dinheiro Não ficar só com o nome de bom Tem uma melhorinha também na Gibeira É bom demais, né? Mas só o nome de cantabão Acha que é bom É bom demais, né? As amizades Tudo é bom demais Composição do Homero Cruz Dito Viola e Jaú Poder e Ganância Vamos lá Vamos Eu já disse uma vez E vou dizer uma vez mais Quando olho para frente Eu não vejo bons sinais A canaça e o poder Tem grandes industriais Vão disputando o espaço Igual as gangues e vãs O planeta e a nação Correndo riscos fatais Bandido fazendo lei A impunidade continua É um povo mal informado É a verdade nua e crua A canaça e o poder Em troca de falcatruas Marginais engravatados Livremente pelas ruas É um futuro de incerteza Do poder Ninguém recua E a lama da ganância Mata todo o rio abaixo Vidas humanas se vão Por causa do cambalacho Recreta em cima da hora Faz o povo de capacho Bandido de todo lado Igual a uva no cacho Humanidade igual cavalo Loto Feio e barbicacho Tudo que está errado O diabo anda perto Muitos homens de propósito Esquecem o que é correto A canaça e o poder É um caminho muito incerto Os homens vão se dar mal Pensando que são espertos Até Jesus foi tentado Lá no meio do deserto Valdo Reis e Pratini E agora Dito Viola e Jaú Vocês agradecem A companheirada E esses que estão sempre firmes Quando vocês precisam Mandar um abração Para todos os compositores Que colaboraram Nesse CD Da gente É bastante compositor Falar o nome de todos Mas todos eles De coração Vai um abraço para eles E para minha esposa E meus filhos Que ficaram em casa E então Se o título dessa cantiga Me interessou Nem suntei ela ainda Composição do Rubens Simões Dito Viola e Jaú Para ser bom Tem que ser bom Vamos lá Para compor esse pagode Que eu vou cantar agora Juntei rimas com poesias Misturei fauna com flora Com a mistura no ponto Meu pagode ficou pronto Em menos de meia hora No conteado da viola Meu peito canta sereno Pra ser bom Nem que ser bom Não pode ser mais ou menos Quando eu sento pra compor Eu pego a viola nos braços Já nascem com melodias Todo pagode que faço Depois do trabalho feito Se eu vejo que tem defeito Eleto e mando pro espaço Só versos de qualidade Na cabeça e o armazeno Pra ser bom Tem que ser bom Não pode ser mais ou menos Nos torneios que eu entro Sempre levanto o caneco Subo no palco cantando Minha voz fazendo eco Minha audiência dispara Não costumo encher a cara Não sou homem de boteco Eu não gosto de cachaça Com mais idade Também levanta a plateia A estatística não mente Provoca mais acidente Gente nova na voleia Sucesso não tem idade Pode ser grande ou pequeno Pra ser bom Tem que ser bom Não pode ser mais ou menos Dito Viola e Jaú Quero agradecer a vocês Por me ajudar a fazer o Brasil Caipira Mais uma vez E sucesso nesse novo trabalho De vocês, tá bom? Muito obrigado, Luiz Mais uma vez Pela oportunidade Que Deus abençoe Sua carreira Esse programa maravilhoso Valdo Reis e Pratini Agora vocês Agradece a companheirada Vai que aparece um show Pra esse disco Não deixa eles lançar três E vocês Não tem lançado outro Quero mandar um abraço Lá pras Minas Gerais Inclusive, se pode Ele pediu pra você Mandar um abração pra ele Um grande amigo nosso Que compositor Que ele não perde Um Brasil Caipira por nada Nosso amigo João Pissirilo Lá em São Sebastião do Paraíso João Pissirilo Muito obrigado Se você gostar do Brasil Caipira E continue escrevendo Essas coisas boas Pra quem sabe cantar também Pessoal lá da Prata Um abração pra ele Toda a minha família Eu vou mandar Primeiramente agradecer a Deus Você por abrir o espaço Mais uma vez A todos aqui presentes Lá pra minha casa Minha esposa Selma As meninas Mônica Maísa Minhas filhas Meus maninhos lá na Bahia Que eles me aguardem Que logo eu apareça por lá Eu quero mandar um abraço Pra toda a família Genássico Meu amigo Barão Eu vou fazer um negócio Eu não gosto Mas eu vou ter que fazer Porque eu não gravei o nome Tem um rapaz aqui Que não perde o seu programa De jeito nenhum João Ferreira da Silva No sítio Figueirinha Mato Grosso Município de Quatro Marcos Então tá bom E pro arremate Da parte dos seis Composição do Adema Braga E do Valdo Reis Minhas raízes Vamos lá Vamos lá Vamos A fazenda Esperança Não sai da minha lembrança Aquele imenso cafezão Era ali que eu morava O lugar que eu adorava Foi o meu berço natal Numa casa de madeira De varanda e trepadeira E roseiras no quintal Depois vem os maquinários E aquele lindo cenário Virou tudo canavial Onde havia um trator Com uns homens sem amor E pedras no coração Aquele monstro de ferragem Destruiu toda a paisagem Parecia um furacão Com uma fúria danada Atacou nossa morada Sem nenhuma compaixão Cada esteio que caía Uma lágrima de cia Meu Deus, quanta judeação O meu velho abacateiro Que plantei lá no terreiro Ao lado do mangueirão Quando ele foi abatido Seu tronco deu um gemido Que cortou meu coração O meu pé de alegria Resistiu até o fim Mas não teve salvação Não gosto nem de lembrar Quando vi o meu pomar Destraçar-lhe a dor no chão Como um pássaro ferido E o seu ninho destruído Fiz então a despedida Lá deixei minhas raízes E os momentos mais felizes Da minha infância querida Aquelas lindas paisagens Só restarão as imagens Já mais serão esquecidas Nos meus sonhos Sempre vejo Meu recanto sertanejo PEDAÇO DA MINHA VIDA Valdo Reis e Pratini Obrigado Independente do disco demorar ou não Daqui uns dias eu volto a chamar vocês O povo não esquecer Que uma das maiores duplas Desse estilão está aqui Falta só o dinheiro Isso aí Muito obrigado pelo elogio E não é convite É intimação Intimou Nós estamos aí para atendê-lo Tá bom? E você Deixa eu fazer mais um intervalinho Eu volto Gourinha Você sabe que cabaça cortada no meio Não é cabaça É cuia Temos o prazer de receber Com essa formação Pela primeira vez João Pinheiro e Cristiano Tudo bom, João Pinheiro? Ué Luiz, bom demais Agora melhor ainda, né? No seu programa Na sua companhia Dos nossos amigos Prazer Está com você Prazer é todo nosso E você Cristiano, tudo bom? Ué Silício, bom demais E eu agora Vai ficar melhor daqui a pouco Vocês cantando Que eu estava com saudade dos dois Tá certo Cada um já tinha sucesso Com outros parecer O motivo da apartação Para nós não importa O importante é dessa união Da agora Tá certo E para as bandas de cá Jairo do Cedro e João do Pinto Tudo bom, Jairo? Tudo bem, seu Luiz Graças a Deus Agora melhor ainda E um prazer Estar aqui no seu programa Mais uma vez E você João do Pinto, bom? Vamos, três Graças a Deus E já que a dupla Está firme Que nessa família Só tem cantador Verdade Qual as ideias De vocês Da agora pra frente Que a dupla Firmou o golpe? Nós estamos com uma ideia De gravar um CD Até o final do ano Se Deus quiser Vamos mostrar Para o povo Do Brasil inteiro Que está vendo nós Como você está No ponto de gravar Composição do Nono Basílio E do Tião Carreiro Mal de amor Vamos lá Foi de repente Que eu fiquei doente E, aliás, passando Muito mal Uma doença Tão impertinente Eu tive medo Que fosse mortal Dentro do peito Um constante teto No corpo inteiro Uma grande dor Na medicina Não achei remédio Nem adianta Procurar doutor É mal de amor Que eu estou sofrendo Mas isto eu sofro Com prazer Tem alguém Que está percebendo E vai me restabelecer Sei que leve Vou ficar sadio Mas para isto Vou me repousar Quero deitar Num leito Bem macio O meu amor Que vai me medicar Meu tratamento Será demorado E eu terei Repouso absoluto Mesmo curado Ficarei deitado Tomando um beijo A cada minuto É mal de amor Que eu estou sofrendo Mas isto eu sofro Com prazer Tem alguém Que está percebendo E vai me restabelecer Jairo do Cedro E João do Pinho Espera um bocadinho Deixa eu voltar Para o Zé Com João Pinheiro E Cristiano Feliz Já disse que estou E acho que o Brasil inteiro Com a volta de vocês Cantando E tem alguma expectativa Desse ano Já saiu um trabalho De vocês Do João Pinheiro E Cristiano Olha Luiz Se Deus quiser Nós estamos preparando Com muito cuidado Que a gente tem que ter Um cuidado danado Até ontem Já estivemos com o Zé Mulato Que não pode fazer um disco Caipira Sem ter uma moda Do Zé Mulato E o Zé passou Uma moda muito boa Para nós A gente está tendo Muita atenção Por parte Dos compositores Agradecer O Francisco Ramos Tiago Viola Muita gente Mandando moda Para nós E a gente Preparando Se Deus quiser Está aí Composição do Tião do Carro E do Caetano Herba Bolha de Sabão Eu estava tão sozinho Consultando a solidão Uma bola colorida Veio em minha direção Passou perto dos meus olhos A metro e meio A metro e meio do chão Afirmei os olhos nela Vem de perto eu vi que era Uma bolha de sabão Uma bolha de sabão Flutuando em minha frente Desfilando e não parou Sua face me mostrava A mulher que me deixou A mulher que me deixou Essa bola colorida De saudades me marcou Girando devagarinho Consegui ver um pouquinho Minha infância Minha infância Aqui ficou Ela foi mostrando as cores O meu pé de manacal O munjolo da amiguinha E o moinho de fubá Pica-pau fazendo toca No tronco de um jacobal Quando a bola colorida Mostrava o doce da vida Estourou na hora H A tristeza foi chegando E pegando pela mão Foi dizendo meu poeta Vou te dar uma lição Nossa vida é mesmo assim Colorida de ilusão Concluindo eu achei graça Que a nossa vida não passa De uma bolha de sabão João Pinheiro e Cristiano Vamos matutando na outra cantiga Que é absurda de boa Já não volta a prosear Jairo do Cedro e João Dupim Esse discão de vocês Vem com cantigas inéditas Ou vocês vão regravar algumas? Se tiver regravação, né, João Dupim? Vai ter umas duas ou três só Que o pessoal está pedindo demais, né? Mas o restante é tudo inédito, senhor Luiz Então o povo pode ficar esperando Com a arma atrás do toco Que é vem caça grande, né? Vem, vem, vem Se Deus quiser Vai querer sim E agora essa aqui é daquelas Que o povo canta em casa com vocês, né? Composição do Dino Franco Índio Vago Velho Pouso de Boiada Uma tardinha foi andando por aí Coincidiu que descobri Pedacinho de saudade Tudo igualzinho É um retrato descorado De um cenário amarrotado Pelo avanço da cidade A Figueirona com seu tronco já ferido Pelos golpes desferido E um machado sem amor Condenada sem direito a julgamento Vai tombar qualquer momento Pelas mãos de um malfeitor Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho pulso de boiada E aí mesmo encontrei só um pedaço Do que um dia foi um laço De um abelidoso peão E da baltrana As pequenas margaritas Igual estrelas caídas Espalhadas pelo chão E do lombilho eu tropecei Num velho carro Um farrapo de um guanaco E um dia foi chapéu Som de viola explodiam pelo ar Parecendo anunciar Um bandango lá no céu Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho pulso de boiada Presto de cerca que já foi de algum potreiro Armação de um cargueiro E uma trepa enferrujada E num palanque Um velho tronco de IP A inscrição que a gente lê Velho pulso de boiada Num sonho louco Retornei à mocidade Irluminando a saudade Até altas madrugadas Jorou por Deus Que chorei naquele instante Quando vi som de berrante Despertando a pionada Memorizando minha vida já passada Recordei naquele instante Um velho pulso de boiada Jairo do Cedro e João do Pinho Agora vocês voltam para o arremate da parte dos seis João Pinheiro e Cristiano E a escolha desse repertório que vocês já estão quase tudo montoada É tudo coisa nova também ou vai ter uma misturança? Luiz, nós vamos regravar alguma coisinha que a gente gosta, né? Mas a gente vai achar a maioria vai ser inédita Composição do Goiás e de Onilde Tomás Poente da vida Amigo, escuta com calma A minha pobre canção Que traz lembranças da alma Guardadas no coração Há quase dezoito anos Um sertanejo menino Partiu seguindo o destino Buscando uma ilusão Só muito tarde Só muito tarde entendeu Que a sua felicidade Era viver de saudade Do seu amado sertão Marcado pela tristeza Desesperado e aflito Fez versos à natureza E aquele solo bendito Nas matas, campos e lagos Em cantos de uma serra Situou o alto da serra Ao florescer mais bonito O astro rei majestoso Pelas manhãs coloridas Pintando o quadro da vida Na tela do infinito Que vida mais cor-de-rosa A sorte deixou perdida A estradinha A estradinha mimosa De minha infância querida Porque sou eu o caboclo Que por missão ou vaidade Fechou a felicidade A terra nunca esqueci Quis o destino mandar Sentir na grande cidade O alvorecer da saudade Já no poente da vida Voltar não pude É verdade A terra dos madrigais Pra não morrer de saudade A falta dos velhos pais E hoje um tanto ao quebrar Pelas agruras da sorte Espero antes da morte Nos meus instantes finais Que Deus permita que eu sonho Com aqueles campos de flores Uma terra dos meus amores Que não verei nunca mais João Pinheiro e Cristiano Jorinha, chega a hora também de vocês Agradecer os fãs de vocês E companheirada Tá sempre rente com vocês também E eu volto a falar com Jairo do Cedro e João do Pinho Agora os agradecimentos de vocês O Beto Madeira O Márcio que foi o Goiano que cantou Que foi o Paranaense que cantou com Goiano um tempo E o Matão Do Matão e Matias Então, pra essas três pessoas O meu abraço O nosso abraço pra ele E pra minha esposa, né? Que tá lá em casa assistindo O senhor já viu Chega em casa, sinta e come A minha família lá do estado de São Paulo E a família de Mato Grosso E lá do outro Mato Grosso Então já entenderam E pra minha esposa que tá aqui presente E vocês, o arremato da parte de vocês Composição do Peão Carreiro e Benedito Seviero Falando com Deus Vambora Meu Deus Não deixe que a revolta me domine Não deixe que o pecado me incrimine Não deixe eu não crer em mais ninguém Meu Deus Repare quantas vidas desiguais Tem tudo quem tampouco nada faz Aquele que faz tudo nada tem Meu Deus É triste o que vejo se passando Na mesa do seu filho está faltando Até o necessário arroz e feijão Meu Deus Está em suas mãos nosso destino Olhai para os nossos pequeninos Não deixe-lhes faltar também o pão Meu Deus Eu sei que estás ouvindo a minha voz Não deixe o mais forte entre nós Maltratar o próprio irmão Meu Deus Eu sei que o fim dos tempos vem chegando Caminham seus filhos esperando O Cristo da salvação Meu Deus Eu sei que o fim dos tempos vem chegando Caminham seus filhos esperando O Cristo da salvação Amém Amém Obrigado pela oportunidade E um abração a todos os telespectadores O pessoal de casa E fica aqui o meu abraço a todo mundo Obrigado mais uma vez João Pinheiro e Cristiano Agora cada um agradece Quem quiser a escolha de quem vai falar primeiro É vocês Agradecer os nossos familiares Agradecer a minha mãe, meu pai Meu pai foi uma grande escola para mim como violeiro Agradecer a Eliana As crianças O Zé Antônio A Rafaela O Murilo Pelo apoio Pela paciência que tem com a gente Nessa retomada Eu queria agradecer o pessoal da Companhia Estrela Azul de Americana A toda a família Paulino da Costa Que também representa muito Na nossa vida Agradecer também as irmãs Galvão Ao Mário Campanha E ao meu amiguinho Felipe Lá da Bravura Que está cortando o restinho do cabelo que eu tenho Então a gente vai agradecer E a todos os amigos, né? Família A gente não pode deixar de agradecer nunca a família, né? Embora tanta gente está tentando fazer tanta campanha contra a família A base de sustentação de qualquer ser humano É a família E eu agradeço a Deus a que eu tenho A minha esposa, meus filhos Meu pai, minha mãe A todos os meus parentes E a todo mundo que está assistindo a gente Que dá força para a verdadeira música verde e amarela O nosso abraço e o nosso beijo Então, e para o arremate Esse povo tudinho que você falou A família não pode guardar dentro de uma mala de ouro Não pode? Isso pode, com certeza Composição do Tião do Carrecaíta no Era Mala de Ouro Esta grande mala feita de madeira Suja de poeira que sai do estradão Eu abri-lhe e mostro, meu bom camarada São coisas guardadas num velho peão Por cima um berrante, bocal de platina E as rédeas de crina do meu alazão Em cada objeto que eu olho e repasso Existe um pedaço desta profissão De cara se encontram as botas sem solas E numa sacola, meu velho gibão Uma calça velha de bolso rasgado Onde estão guardados a chuma e picão Heranças trazidas das ludes que saças E junto à carcaça de um velho lampião O vidrio pavio perdeu-se por certo No imenso deserto de um bravo sertão Em uma medalha debaixo do arreio Quando no rodeio eu fui campeão Na velha moldura está o retrato Tirado no mato de fronte um galpão Estamos em cinco, meu velho de lado Na frente deitado, amigo sultão Meu pai foi embora, Mateus derradeiro E os três companheiros nem sei onde estão E agora deitado na rede dos anos Pros meus desenganos não tem solução Eu vejo meu laço num canto jogado Ficou ressecado, não pus mais a mão As veias guasqueiam igual um chicote E faz dar pinote o meu coração O que tem na mala são obras de arte Que fizeram parte desta profissão João Pinheiro e Cristiano Quero agradecer e pedir a Deus Que abençoe o caminho de vocês da hora avante Que é mais gente que vai fazer sucesso no Brasil E de vez em quando eu sei que é muito ocupado Arruma umas duas datas, pelo menos duas por ano Para aparecer por aqui, tá bom? Luiz, com certeza nós vamos fazer isso Me dá só uma licencinha O Joseval e o Josiane, a gente precisa mandar um grande beijo Para eles, são nossos padrinhos A gente adotou eles como padrinhos E ao Giba, lá em São Paulo Um beijo no seu coração Bom, e assim sendo, vamos ficando por aqui Faça que nem eles, eu e eles aqui Corra atrás dos seus sonhos Um dia você consegue Mesmo se estiver demorando De uma coisa você não pode esquecer Em tudo Deus é primeiro Em pé